A passagem ainda não até nem curra o mal Mas em janeiro vai voltar tudo ao normal Vi o fogo pela janela encher o céu E fez sentido tudo o que me aconteceu Mas uma sexta-feira tão banal Deu a volta e corri porta fora para o hospital Sabes lá que sim, espera-te ao virar da esquina Uma sexta-feira e treze, mas que sorte a menina Mas que sorte a menina Mas que sorte a menina Num momento faz dos zero aos cem A bolha só reventa quando está tudo bem Basta só um dia para a aflição virar rotina Uma sexta-feira e treze, mas que sorte a menina Mas que sorte a menina Mas que sorte a menina Mas que sorte a menina